Olá, meu nome é Melissa Laranja e eu não aguento mais. Esse final de semana no Rio de Janeiro nós fomos testemunha de um verdadeiro circo de horrores protagonizado pelo nosso bispo aposentado, pastor, ausente, Marcelo Crivella, que resolveu censurar e recolher uma obra de quadrinhos da Marvel, cujo nome, engraçadamente, é A Cruzada das Crianças e seus seguidores acharam a palavra cruzada meio problemática, quando, na verdade, cruzada é um negócio que o cristão devia entender bastante, mas, enfim, Marcelo Crivella implicou com o quadrinho que tinha uma cena de beijo entre o Hulkling e o Icano. Então, ele resolveu mandar a guarda municipal recolher, e aí depois disseram que não podia recolher, e aí depois um juiz desses, psicopata, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, resolveu que pode recolher sim, que afinal de contas, Bíblia Sagrada, blá blá blá, mimimi, e aí manda um monte de gente com cachorro farejador, gente, uma inovação no Rio de Janeiro, tem cão que fareja viadagem. E aí foi lá uma cena, assim, ridícula, em pleno feriado, muito midiática, pra depois o STJ resolver que não pode, não pode fazer isso, e aí volta atrás, coisa terrível. Tudo isso pra, no final, o nosso querido prefeito dizer que foi uma grande vitória, porque com esse golpe de marketing, ele se aproxima dos eleitores do Bolsonaro, já pensando em sua reeleição, uma vez que é muito engraçado ele pensar em reeleição, porque ele não tá nem sendo prefeito agora, imagina, pelos próximos quatro anos. Mas, enfim, foi isso resumidamente que aconteceu. Mas esse vídeo não é pra falar sobre este episódio especificamente. Este vídeo é pra falar sobre como o preconceito anda de mão dada com a corrupção neste país, e por que é tão útil criar uma massa de pessoas que seja preconceituosa. A gente pode começar com o nosso ilustríssimo presidente da república, que é um poço de preconceito, se tinha um, ele tem, não é? Ele marcou X em todas as caixinhas possíveis e imaginárias de opressão, e é o nosso grandíssimo presidente da república eleito por ser preconceituoso. Não adianta você tentar defender que a sua tia-avó é uma pessoa maravilhosa que votou no Bolsonaro, uma pessoa de coração grande. Não, a escrota, foda-puta, não é dois que tapam na cara, entendeu? Uma babaca preconceituosa, sim. Para um caralho, sim. Porque ela se identificou com esse discurso, sim. Não, mas o que ela queria, na verdade, é uma questão de segurança pública porra nenhuma, ela não se importa com nada disso, o que ela se importa é que tem um cara que pensa umas coisas muito atrozes, que façam que ela ou se identifique muito, ou se ache uma pessoa até muito boa, porque ela não é tão ruim quanto ele. E no final das contas, ela vota nesse cara que tem o quê de representatividade? Que é toda a questão que eu tenho falado muito nesse canal, da nossa crise de representatividade e representação. Não é que a gente fala em coisas de publicidade, em narrativas e também na política, a gente tem esse problema que ninguém consegue se relacionar e se sentir representado por alguém que seja muito diferente do status quo. Por mais que você não seja exatamente como aquela pessoa, você acha que aquela pessoa te representa. Muito bem, o negócio é o seguinte, enquanto nós tivermos uma sociedade como nós temos, que escolhe preconceitos possíveis, preconceitos que não são possíveis, que com o tempo decide que, bom, racismo já pega meio mal, mas olha, homofobia ainda dá pra fazer umas de vez em quando, não é? Não, mas criminalizaram, agora não pode mais o meu direito de ser homofóbico, mas quem sabe transfóbico, quem sabe classista, misoginia sempre está em voga, enfim. Enquanto a gente não tratar as políticas identitárias como emergência política, nós vamos continuar tendo um oceano de corruptos no poder. Por quê? Porque ninguém está nem aí para a corrupção. Ninguém está nem aí para o bem público. Ninguém está nem aí para o desenvolvimento da nação. As pessoas estão aí para os seus preconceitos, para o seu dia a dia e para aquilo que ela considera uma ameaça. Porque o preconceito tem essa coisa da ameaça, da ameaça de ser um status quo, da ameaça de estar em uma situação de poder, da ameaça que o diferente te causa. Por isso que é tão importante ter narrativas e propaganda e representatividade. Que cada vez que a gente mostra isso para as pessoas, a gente quebra um pouco esta ameaça. E também a reforça. Porque viado é um posto muito perigoso. Você não pode jogar cinco minutos e não se vira também. Não é mesmo? Então. E assim, quando eu falo preconceito, eu falo diversos preconceitos. Inclusive preconceitos sobre aquilo que as pessoas entendem como direitos humanos. Há muitos anos atrás, a Jandira Feghali estava tentando se eleger senadora. E ela estava em primeiro lugar nas pesquisas. Em segundo lugar vinha o Francisco Dornelis, uma múmia de 95 bilhões de anos, totalmente inútil para a política nacional. Inclusive atualmente era o nosso governador até bem pouco tempo atrás. Antes do fascista juíza assumir. Mas enfim. Francisco Dornelis estava lá em segundo lugar. Uma quantidade inexpressiva de votos. Só os taxistas que votavam ele por causa de uma lei que ele fez em 1914. Enfim. Quando nesta cidade se distribuiu milhares de cartagens dizendo que Jandira Feghali era a favor do aborto. Mas não só dizendo que Jandira Feghali era a favor do aborto, como ela com uma faca na mão, cheia de sangue. Como se Jandira Feghali fosse andar pelas ruas falando uma grávida, arrancar, arrancar o feto, como. Essas coisas bem terríveis. O que aconteceu foi que Jandira Feghali perdeu e o Francisco Dornelis venceu. Por quê? Porque existe um preconceito enorme sobre o que é a defesa ao aborto seguro pelo SUS. E as pessoas não podem, dentro de sua crença religiosa, social e moral, se sentir ameaçadas por alguém que possa representar aquele interesse. Como se uma senadora fosse autorizar o aborto no Rio de Janeiro. Mas não importa. As pessoas se sentem ameaçadas. E por causa deste único elemento, decidiram que ela não poderia ser uma boa senadora. porque existe a identificação direta com quem se opõe a esta pessoa que, portanto, defende o aborto seguro para as mulheres e homens trans. Não obstante, no Rio de Janeiro você tem os três poderes, Prefeitura, Estado e todos nós do governo federal, com pessoas que representam estes preconceitos. E por isso, gente, por isso... Sério, vou falar, vou repetir, eu vou ser daqueles youtubers que repete bastante a mesma coisa. Por isso que existe tanto desespero da outra direita para pessoas que estão desconstruindo as outras. Por isso que existe um enorme desespero da extrema direita para a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a pluralidade de gêneros e etnias. Enfim, por isso que a pluralidade assusta tanto. Quando você decide que apenas um grupo social representa os interesses de toda a nação, você consegue que todo mundo vote em você. E que ninguém vai se importar se você ficou 30 anos na política, mamando nas tetas, se você é um juiz inexpressivo, ou se você é um bispo de uma igreja que claramente é aquele pessoal de 20 milhões do templo que Jesus expulsou na base da chibatada. Nada disso importa quando as pessoas são discursivamente obrigadas a se identificar com esse ser humano. Quando a gente coloca outro rosto diferente desse ser humano sobre a luz com importância, com relevância, isto é, extremamente ameaçador para essa gente. Entendam por isso que a Cruzada das Crianças foi atacada. Não só para fazer uma grande mídia e pedir apoio dos outros psicopatas que pensam como o Marcelo Crivella. Mas porque, se fosse bem cedida, seria mais uma vitória contra a pluralidade de narrativas. Um ser humano que conta a história de um livro de mais dois mil anos, de sua própria forma, jeito, maneira e interpretação, sabe perfeitamente a importância e potência que tem uma narrativa. No final das contas, tem várias discussões que atravessam isso. As pessoas vão dizer que não é só por isso, que a senhorinha votou no Bolsonaro, não sei o quê. Eu ainda acho que é por isso, sim, entendeu? Porque todo mundo sabia que o homem não presta, que ele tinha opiniões terríveis. Só que, para as pessoas, essas opiniões não são tão importantes. Quando, na verdade, elas são o mais importante. Porque se o ser humano não tem respeito por outros seres humanos, como é que ele vai ter respeito pela coisa pública? É óbvio que ele vai roubar dinheiro. Público. Ele não se importa com o público. Público, pessoas, povo, gente. Estarem aí. A gente está preparado com poder. Quantos dias não colocassem na cabeça das pessoas? Não adianta. Não adianta a gente ficar discutindo várias paradas, várias questões de classe, se o ser humano continua na mesma identificação com quem o oprime, achando que aquilo ali é o zero. É urgente esse debate. E é muito triste, porque você entra em alguns espaços de esquerda e as pessoas estão dizendo que esse não é um debate importante. Que esse debate não é relevante. Porque as causas identitárias, elas são coisas de pós-moderno. Quando, na verdade, parece que o povo parou no tempo, não está vendo o que está acontecendo. Não está vendo as pessoas morrerem e adoecerem todos os dias. Pessoas que fazem parte dessas minorias. Porque, claro, que passa por uma questão de classe, mas não só isso. Entendem? É difícil para mim. Porque você vai discutir com a pessoa, ela fala, começou o mimimi identitário, mas o mimimi identitário elegeu um fascista. Entendeu? Porque a gente está reclamando. Há 20, 30 anos, é o que o resto da esquerda se nega a ouvir, porque acha que é um debate inferior. É exatamente o que está fazendo a manutenção do poder de nossos inimigos. Então eu estou um pouco cansado, porque eu já... O quadragésimo vídeo que eu faço, falando a mesma coisa, mas é para ver se renova isso, você compartilha isso com outro amigo, vê se ele abre os olhinhos, porque não tem como mais a gente entender outra coisa que não seja essa. Se nós não defendermos as minorias, fudeu! Não adianta. Migão, não adianta. Vamos continuar todos na grandissíssima merda. Era só isso que eu tinha para dizer. Você, por favor, compartilha, curta, comente este vídeo, bote no seu grupo de família para aquele seu tio preconceituoso ficar todo doído e dizer não, mas eu não sou preconceituoso, eu até aceito que você é gay. E você poder rir na cara dele, o que ele não faz mais do que a obrigação. Eu vou sair por ali, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Se vocês ainda estiverem, eu também. aí precisar vir um hétero, precisar vir um hétero, comprar 14 mil livros e distribuir, entendeu? porque não tem a bicha rica neste país para fazer nada por nós. Eu estou em dívida com o Felipe Neto, vocês têm a obrigação de fazer melhor na próxima Bienal, no ano que vem, porque eu não posso ficar com este débito. Eu não posso dormir, cair minha cabecinha no travesseiro, devendo ao Felipe Neto que vocês são mais inúteis, imprestáveis, que não fazem nada para ninguém. E aí